Aqui nessa imagem que eu peguei do site do JPL da NASA, essa imagem representa todos os bólidos já monitorados desde 1988 até atualmente. E o tamanho desses círculos representam a energia de impacto. Se você entrar no site, que está esse link aí embaixo da imagem, e for nessa imagem, e colocar o mouse e o cursor em cima dessas bolinhas, você vai ver a data do evento, a localização geográfica e a energia de impacto de cada evento específico. Esse vermelho, que é de maior energia de impacto que a gente está vendo aí, foi justamente o evento de Sheila Bisc, em 2013. E a gente vê a quantidade de objetos que entram na nossa atmosfera, que é monitorado, que dissipam a energia significativa a ponto de ser catalogada. Então, a gente vê mais ainda a importância, quando se fala de objetos que vão impactar no nosso planeta, a importância de se estudar esses Néos, né? Porque basicamente a maioria vem de regiões de Néos e acaba colidindo no nosso planeta. Como eu falei anteriormente, esses objetos vêm de algum lugar e vão para algum lugar. Quando eu digo vão para algum lugar, eles podem colidir futuramente com o Sol, com outros planetas, né? terrestres ou colidir com a Terra, né? Que quando acontece, a grande maioria, como a gente vê aí, acontece várias colisões conosco, né? Então, é importante se ter conhecimento a respeito desses objetos, até para se pensar num futuro de, no que se diz respeito de atitude a ser tomada, caso o objeto que colida conosco, apresente uma, seja uma colisão significativa, né? Vamos assim dizer. E eu encerro por aqui, tá, gente? Obrigada. Dúvidas? Nossa, depois que o objeto cai, a gente passa para o alvo, né? É, exatamente. Tchau, gente.